E aqui é mais um bom lugar? Não, de boa, mano Beleza Ah, tem que deixar selar, né? É o da bike É isso aí É isso aí É isso aí Tchau. 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 Tchau, Thiago. Quase. Tchau. Que hora, mano Vou cantar minha moto agora, mano Falou, valeu Cadê a chave? Comprar meu carro logo, mano Caralho